Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto aí que saiu na mídia a Forbes elegeu o Nubank sendo o maior banco do Brasil e em segundo lugar o Banco Inter em terceiro lugar o Banco Neon em quarto lugar a Caixa Econômica Federal em quinto lugar o Banco Itaú e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, a Forbes elegeu aí através da pesquisa e encontrou aí o Nubank sendo o número um do Brasil em segundo lugar, como eu falei, o Banco Inter em terceiro lugar o Banco Neon em quarto lugar a Caixa Econômica e em quinto lugar o Itaú eu não concordo com nenhuma dessas classificações lógico, eu não concordo com isso eu tenho outros critérios para eleger um melhor banco e apareceu aí dessa forma lembrando que o Nubank é uma fintech e não é banco portanto classificaram ele como um banco vamos ver então a matéria a matéria da Gazeta do Povo Nubank é eleito o melhor banco do Brasil pela Forbes a pesquisa de caráter popular foi feita em parceria com a empresa de estatísticas estática com mais de 40 mil pessoas de 23 países o Nubank foi eleito a melhor instituição financeira do Brasil e uma das melhores do mundo no ranking World Best Banks 2019 elaborado pela Forbes agora sim, quando eles falam instituição financeira aí podemos dizer que o Nubank possa realmente ser a melhor instituição financeira pois ele trabalha com produtos como cartão de crédito eles trabalham como empréstimo, trabalham com cartão de débito tem a Nuconta, tem o Heroids tem o seu programa de fidelidade ele tem aí outros benefícios na Nuconta tem benefícios no cartão então nesse caso como instituição financeira possa realmente ser a melhor do Brasil como banco, não nos últimos meses o Nubank atingiu a marca de mais de 6 milhões de clientes e diversificou seus serviços além do cartão de crédito sem anuidade que recebeu um novo design e tecnologia contactless a empresa também reformulou o Nubank Heroids seu programa de benefícios já a Nuconta conta digital sem tarifa chegou a 3 milhões de usuários e recebeu novas funcionalidades incluindo a função de débito e saque seu lançamento mais recente é o serviço de empréstimo pessoal em segundo lugar dentre as instituições brasileiras aparece o Banco Inter seguido pelo Banco Neon em quarto lugar está a Caixa Econômica Federal e concluindo o top 5 o Itaú então o Nubank tem 850 funcionários o Banco Inter 1.026 funcionários o Neon 200 funcionários a Caixa Econômica Federal 86.374 funcionários e o Itaú com 82.640 funcionários de novo quando se fala instituição financeira eu também não posso deixar de concordar que o Nubank é o melhor por todos os serviços que ele vem fazendo apesar de não gostar da política de crédito do Nubank a forma que eles fazem para provar seus clientes como tem milhares de clientes bons que eles não conseguem encontrar uma forma de pegar esses clientes e colocar na sua base a quantidade de clientes para o Nubank seria muito maior que 6 milhões de cartões muito maior que 3 milhões de Nuconta se eles tivessem esse entendimento que clientes de alta renda clientes de média renda clientes não estando negativados clientes com histórico de bom pagador poderia sim estar na sua base de clientes então a forma que eles fazem não é clara para ninguém a gente deduz algumas coisas referentes ao score a ações de mercado a variação de mercado ao perfil, ao mirô positivo mas ainda não encaixa as informações de como é aprovado os clientes Nubank em segundo lugar aparece o Banco Inter que ao meu ver deveria ser o número 1 pela quantidade de serviços financeiros que tem o Banco Inter em segundo lugar aparece o Banco Inter que realmente é um banco realmente é uma instituição financeira porém na classificação da Forbes ele não pega o primeiro lugar o Nubank desbancou ele aí na pesquisa da Forbes e em terceiro lugar vem o Banco Neon aqui no canal muito pouco procurado o Neon apesar de nós termos 100 mil fãs num dos vídeos que nós fizemos do Banco Neon não é um banco muito procurado por nós aqui no canal em quarto lugar aparece a Caixa Econômica que também ao meu ver não deveria estar nessa classificação por ser um banco muito complicado muito difícil de relacionar e em quinto lugar vem o Banco Itaú que também acho que deveria estar em uma posição melhor que quinto lugar porém, nessa classificação que a Forbes fez aparece essas cinco instituições financeiras na pesquisa popular feita pela Forbes tá certo? temos uma pesquisa já no canal fazendo essas perguntas pra vocês aí e vamos ver o que vai dar na pesquisa do canal eu tenho certeza que essa pesquisa do canal não bate com essa pesquisa da Forbes tá certo? gente, vamos para os abraços então? opa, beleza pessoal? um abração aí o pessoal de Caruaru um grande abraço pra todos vocês aí a galera em peso do Nordeste aqui no nosso canal o pessoal de Alagoas ligadinhos aqui no canal também a galera do Maranhão ô que maravilha o pessoal de Brasília também não perde um vídeo nosso aqui o pessoal de Goiânia também tá sempre ligadinho no canal aqui, tá certo? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus!